Calumena Eu te tomando um detalhe Cana me curar Eu te tomando um detalhe Cana me curar Calumena 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 Eu te tomando um detalhe Cana me curar Eu te tomando um detalhe Cana me curar Calumena 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 Eu te tomando um detalhe Cana me curar Calumena 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 Música Chorpe tu mangue e calle Cana me urava Música Legenda Adriana Zanotto